Esse é um dos chefes secretos mais potentes de Elden Ring e é visto por muitos como o dragão mais poderoso que já existiu. Tu vai se arrepender de tirar a paz do cara. Placido Saks é tão potente que ele tem o título de Lorde dos Dragões, sendo aclamado e seguido por todos os outros dragões gigantes que tu vê pelo jogo. Você só tem acesso a essa luta bem perto do final do jogo, depois que você faz um ritual e se teleporta pra essa boss fight. E é aqui que a manchora e o filho não vê. Logo de cara ele já desce do trono e te raja de raio, dá pra morrer sem encostar no bicho. E apesar dele já te oprimir com esses ataques bem poderosos logo de cara, ele não tá dando tudo de ser pra evitar tirar a coluna do lugar. Isso tudo até chegar na segunda fase, onde ele não só voa pela arena toda, mas também se teleporta pra locais aleatórios e desce na sua cabeça a 400km por hora. Além de soltar fogo pra todo lado, soltar laser com as duas cabeças e joga pedra na sua cabeça. Vale ressaltar também que o Placido Saks tá muito longe do potencial de poder que ele realmente tem e que ele já teve. Mas você consegue lidar com qualquer coisa se inscrevendo aqui, já que tem vídeo novo todo dia.